Hoje aumentou o número de comungantes, porque as igrejas elas estão cheias. Ainda mais que o pessoal começou a observar que Deus é amor. Aí está todo mundo vindo comungar. Mas ninguém examina a sua consciência para saber, eu estou em condições de comungar? Eu preciso de uma confissão antes? Eu estou em pecado mortal porque, infelizmente, aquilo que Joel diz, isso tem acontecido. Esse povo peca por ignorância. Há uma ignorância muito grande em relação à Eucaristia. Primeiro que nós, sacerdote, em vez de ensinar, nós não ensinamos. A culpa é nossa. Mas também a culpa é sua por não procurar. Por que não vai no catecismo? Por que não lê? Por que não estuda a doutrina da igreja? Então as pessoas se acham todas dignas, ainda mais, né? Tem gente que fala bem assim. Ah, padre, mas o senhor não viu lá? Quando vocês levantam a Eucaristia e dizem, felizes convidados para a ceia do senhor. Aí nós dizemos, senhor, eu não sou digno. Mas dizem uma só palavra e eu serei salvo. Então, a comunhão é para os indignos. Claro, quem é digno nessa face da terra de receber a Eucaristia? Ninguém. Mas para se receber a Eucaristia, não se pode receber em pecado mortal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você estiver em pecado mortal, e eu também, imagina eu vim celebrar a missa em pecado mortal, meu Deus do céu. Se aparecer um anjo do céu dizendo para você, pode ir comungar, não vá. Não é um anjo do céu, é do inferno. Porque ninguém pode receber a Eucaristia em pecado mortal. E as filas dos comungantes em pecado mortal estão aumentando cada vez mais. Porque com essa história de que Deus é misericordioso e Deus me ama do jeito que eu sou, eu faço o que eu quero. Isso se chama comunhão sacrílega. O que é uma comunhão sacrílega? Comunhão sacrílega é quando uma pessoa está em pecado mortal e ela entra na fila para comungar. E comunga. Vocês sabiam que nós sacerdotes, você vê a seriedade da coisa, se eu sei que aquela pessoa está em pecado mortal, e ela entra na fila da comunhão, eu sei que ela está. E ela entra na fila e ela vem, eu não vou dizer nem na fila, ela entra em prosseguição para comungar. Eu sei. Eu dou. Eu não posso negar. Porque se eu negar ali na frente, eu vou estar revelando o pecado público para todo mundo. Imagina, a pessoa entra e eu digo, eu não vou te dar a comunhão não. Aí eu estou revelando, aí todo mundo, é uma pecadora, aquela mulher está em pecado, aquele homem está em pecado, então nós não podemos fazer isso. Mesmo sabendo. Vai da consciência da pessoa. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu vou comungar sim. Deus conhece o meu coração. Pior ainda, é Ele conhecer seu coração. Isso é que é o pior. Pessoas que vivem amasiadas, elas não podem receber a Eucaristia. Catecismo da igreja diz isso. Não é o padre José Augusto que está falando, é o catecismo da igreja. A pessoa caiu lá, está lá dois namorados, começam a fazer um monte de coisa, e depois ali eles vão para a fila. Não pode. É por isso que eu faço a recomendação, vocês que são namorados, olha esse negócio de você ficar na missa, esfregando a sua mão, na mão da sua namorada, ou do namorado. Na hora da comunhão, fica colocando o pescoço no ombro dela, ou dele. Você pensa que seu corpo não está pedindo, não, você está pecando por pensamento, e está dizendo que está fazendo ação de graças. Você não está fazendo ação de graças, é ação de desgraça, pelo amor de Deus. Porque se vocês estão numa sensibilidade muito grande, de desejo interior, como é que você fica ali abraçando? Não é dentro da missa, isso não pode acontecer. E está normal, dá tudo bom, mas são namorados, eles se amam. Se amam o quê? Você está em processo de saber se você vai casar ou não um dia, com essa pessoa. Ficam se excitando dentro da missa. Agora, cada um examine a sua consciência. Cada um faça o que quiser. Se acha que não tem problema, existe um versículo, uns três versículos, da Sagrada Escritura, que está esquecido. Capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, versículo 27 ao versículo 29. Aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente, ele está tomando a sua própria condenação. Então, antes de fazer, de comungar, examine a sua consciência para ver se você pode ou não. Está lá na carta aos Coríntios. Esse versículo foi esquecido. Porque, olha bem, todos aqueles versículos da Bíblia, que Jesus adverte, não se fala mais. E quando o sacerdote fala, a pessoa diz assim, ah, esse padre aí é de... só fala dessas coisas. Por quê? Ficou só com aquela multiplicação dos pães, Deus é amor, Deus nunca esquece de você. mas aqueles versículos de advertência de nosso Senhor, eles não são falados mais. Por isso que nós estamos nessa sem-vergonha e sem-comungando em pecado mortal. Santo Antônio Maria Clareff dizia assim, olha, não há praticamente nenhum crime que mais ofende a Deus que a comunhão sacrílega. Não há crime maior na face da terra do que comungar em pecado mortal. Um outro, São Cirilo de Alexandria. Ele dizia, quem faz comunhão sacrílega, recebe em seu coração a Satanás. Olha que palavra dura. Recebe em seu coração a Satanás e a Jesus Cristo. a Satanás para fazê-lo reinar. E a Jesus Cristo para oferecê-lo em sacrifício a Satanás. São Cirilo de Alexandria. Santa Brígida, ela dizia o seguinte, olha bem, não existe na terra um suplício que seja suficiente para punir quem comunga em estado de pecado mortal. Diz que aqui na terra não tem nem nada de punição que possa dizer. essa punição aqui ela está a par da comunhão sacríloga. Então se ela está dizendo que não é aqui, ela está dizendo que é no inferno. É lá que se paga, não é aqui. É duro ouvir isso. Eu sei que vocês queriam vir aqui na missa e ficar ouvindo, ah, Deus ama você, meus irmãos. Aí todo mundo sai maravilhado porque Deus ama. Mas esse amor tem que ser retribuído por nós. E a retribuição do nosso amor a Deus significa não pecar isso. Aí eu tenho que falar para vocês aquilo que tanto você ou eu estejamos fazendo que ofende a Deus para nós amá-lo sim de verdade. Senão a gente fica Deus é amor e eu continuo pecando e não mudo de vida. São Macário que é um dos santos padres do deserto ele dizia o seguinte que um dia ele teve uma visão então ele via muitas pessoas entrando para comungar aí umas aquelas que estavam em estado de graça ou seja não estavam em pecado mortal o demônio chegava perto e saia correndo e aquelas outras o demônio aquelas que estavam em pecado mortal aí ele via o demônio perto aí a eucaristia era colocada na mão da pessoa ela se transformava em brasa e a eucaristia saia e voltava para o altar de novo então a pessoa comungava era brasa ardente porque Jesus não podia entrar um casal que eu acompanhava que viviam assim nessa situação de viverem juntos e graças a Deus não estavam comungando aí diz que um dia eles contando para mim que eu erguia a eucaristia e falei assim felizes os convidados para a ceia do Senhor aí os filhos dele que estavam do lado disse assim então papai e mamãe vocês não são felizes porque eles não comungavam eu vou fazer uma última comparação hoje quando eu estava fazendo a meditação agora de manhã a comunhão sacrílica é a mesma coisa que um porco que está lá no meio daquela porcaria toda fedido sujo aí uma pessoa vai lá e dá a eucaristia para ele e ele come é essa a comparação pecar ou comungar em pecado mortal é assim é o porco aquela porcaria ele vem todo sujo todo aí chega e coloca na boca dele ou o contrário chega lá no chiqueiro no meio daquela porcaria toda fedido aquela coisa aí você coloca a eucaristia lá é essa a comparação não há ofensa maior a Deus do que essa quantas vezes lá no confessionário a pessoa vem ah padre eu sabia que eu estava em pecado mortal mas eu queria tanto receber Jesus aí eu recebi olha só sabia que estava em pecado mortal mas porque ela levada pela emoção pelo desejo ela foi lá e comungou emoção está vendo ah eu queria tanto vá se confessar antes para depois comungar pare de cair em pecado mortal para poder comungar agora vai nessas emoções e faz isso isso é ofensa eu repito vou terminar dizendo assim eu sei que é duro ouvir isso mas você não está acostumado a ouvir isso você está acostumado a ouvir diferente que todos podem comungar tranquilamente e isso sai da boca de nós sacerdotes que dizemos não vocês podem comungar quem sou eu para julgar você realmente quem não julga não sou eu não é Deus quem julga não sou eu então examine-se a si mesmo se você perceber que existe alguma coisa que esteja dizendo não comungue pelo amor de Deus não comungue mas tá bom mas cada um é livre para fazer o que quiser mas depois não diga que o padre José Augusto avisou canal youtube lina luz oficial inscreva-se e aperte o sino de notificações assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular e veja também os outros vídeos aqui do canal você vai gostar muito este canal ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas deixe o seu like o seu pedido de oração e o mais importante compartilhe lina luz A CIDADE NO BRASIL